Oi galerinha do meu canal, eu tenho uma presença ilustre aqui hoje Gente, vocês não sabem quem tá aqui, vem amor, que o povo quer falar com você Vem aqui amor A excelência, vocês não sabem quem tá aqui gente, que vai falar no meu canal Eu tô impressionada, porque eu tive que implorar, joelhar, beijar os pés dele pra ele aparecer no meu canal Você não vai aparecer pros meus seguidores, eles querem falar com você Um minuto, todo mundo tá vendo, já tá gravando Olá! Ai meu Deus Esse é o meu namorado, Demian Assim, ele só aparece naqueles vídeos que eu postei que ele tava com muito sacrifício Porque vocês veem, quando ele tá na frente da câmera, ele tem um problema, ele trava E eu sei que vocês querem mais vídeos com os dois A gente pode fazer coisas bem legais aqui nesse canal Com a sua presença, meu amor Todo mundo quer saber do nosso casamento Todo mundo quer saber tudo que vai acontecer Tudo que vai acontecer esse ano na nossa vida Vem aqui, vem aqui meu amor, vem aqui, vem aqui, vem aqui Gente, esse menino é um fofo, ele fala tão bem, ele é tão inteligente E por que você fica assim na frente das câmaras? Eu vou postar esse vídeo, viu? As pessoas deixam um recado dizendo que você é lindo, que você é fofo, que adora ver vídeos sobre nós dois Porque você não dá um alô pro pessoal, agradece Eles tão mandando felicitações pelo nosso casamento Você me pediu em casamento, você me pediu em casamento, a gente vai casar Eles querem mandar presentes, amor, pra gente Dê alô pros meus seguidores Oi, galera Obrigado pelas mensagens Pra nós dois E por nos desejar tantas coisas boas Sim Até mais Vocês viram como ele fala português bem? Eu quero que você fale em espanhol, amor Para o povo saber como é que você fala em espanhol isto Por exemplo, uma coisa Há gente de Brasil que quer escutar algo em espanhol de um argentino, por exemplo Gente, muitíssimas gracias por seus recados Por desearnos tantas coisas lindas Sim, muitos mensagens Mensaje, eu não tô falando pra fazer Muitas mensagens lindas, hermosas Muitos desejos de amor, carinho, felicidade E eu recebo tudo isso, em nome de Jesus A gente tá muito feliz É um ano muito especial pra nós, não, amor? Deus tem feito coisas maravilhosas E a gente quer estar compartilhando aqui com vocês O que é que vocês querem que a gente faça de vídeo? Deixem recado, dúvidas, sugestões, dicas Como poderia decidir, por exemplo? Deixem seus mensagens, seus recados Para contestá-los o mais rápido possível É isso, gente É o milagro 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 de Deus Que é este chico este acabando com o TV Porque é difícil Têm vergonha? Não sei o que passa Eu disse assim Eu tava fazendo uns vídeos aqui pra vocês E eu falei Eu vou chamar a Demi Que tá aqui A gente vai pra igreja já E ele tava Não, não vou Tá louco Eu já tô querendo que ele faça um vídeo De como a gente se conheceu Pra mostrar pra vocês E ele disse Esse vídeo eu disse que ia fazer Mas outro eu não faço Eu puxei ele aqui Sei que vocês querem ver ele mais seguido Aqui no nosso canal Né, gente? Então, era isso Eu queria mostrar minha clarquete nova Eu já mostrei pra vocês, né, amor? E eu tô muito feliz com a minha nova aquisição Mas também é pro canal Pra que cada dia eu faça mais e melhor pra vocês Tá bom? Deus abençoe Eu tô muito feliz E sempre grato ao Senhor Pelo que ele tem feito E tudo que ele ainda vai fazer Em nós E através de nós E se eu falo Faço alguma coisa É tudo por ele Por causa dele E porque sem ele Nós não somos nada Não é religião, não Eu tô falando do De um Deus Que pode fazer infinitamente mais Do que a gente pensa Só imagina e deseja Tá bom? Um beijão, galera